Olá pessoal, continuando nossa aula sobre desenhos de funções, eu vou entrar agora na função paramétrica e chama-se, na verdade, o comando chama-se parametricplot. Essa função já é mais avançada porque ela é a seguinte coisa, uma função paramétrica é aquela que cada uma das coordenadas é dada por uma função. No exemplo que eu dei para vocês, eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui, eu quero desenhar um círculo. O círculo tem duas formas de desenhar um círculo, uma delas é você isolando o x de uma das equações da fórmula x² mais y² igual a um raio. A outra é você parametrizando esse círculo. Percebe que o círculo não é uma função, porque para um valor de x tem dois valores de y, mas se você parametriza, você consegue fazer um desenho no plano. Então, a primeira coisa que vem no paramétrico é as funções do x e do y, e elas têm que vir entre parênteses. Então, primeiro vem a função do x. Vamos fazer que a função do x vai ser o quê? Vamos tentar aqui fazer seno de x. Depois eu faço a função do... E no y vai ser cosseno de x. Aí depois você dá um intervalo, pelo qual você quer que ele varie, né? Eu quero que o intervalo seja para x entre 0 e 2π. Fazer uma volta completa. Bom, isso aqui vai dar um círculo... De raio 1. Por padrão, né? Porque aqui, lembra que eu estava um R multiplicando aqui. Se você multiplicar o cosseno por 2, você vai fazer uma elipse. Você vai alongar o x. O y, desculpa, você vai alongar o valor do y. Então, isso aqui dá uma elipse, né? O eixo maior tem tamanho 2, o eixo maior tem tamanho 4 e o eixo menor tem tamanho 2. E, bom, você pode fazer desenhos bem incríveis. Se você olha o manual do Sage, tem desenhos bem incríveis, né? Tem a função coração, tem várias funções interessantes. E não são funções, na verdade, né? Você pode ver que isso aqui não é uma função. É uma parametrização de uma curva. Você pode inventar coisas bem loucas. Como, por exemplo, aqui colocar um x ao quadrado aqui. E aí você vai vendo que isso aqui vai dando coisas que... Bom, isso aqui não dá uma coisa muito louca. Mas você pode pegar, por exemplo, essa função aqui, que seria seno com seno de 2t. Então, seria seno de x com seno de 2x. Isso dá... Então, essa função que é como se fosse uma borboleta. E, bom, você pode parametrizar um monte de coisa. Em particular, você... Todas as opções que a gente usou, né? Pra cor e pra legenda. Tudo isso aqui funciona aqui, né? Então, por exemplo, você quer mudar a cor. Eu cola igual a pink, por exemplo. Mas isso aqui não veio muito ao caso, né? A legenda você também pode colocar. Você pode colocar no menos eixo. Que nem a gente fez pro plot. Mas o que é interessante aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, é pra seguinte. Geralmente, quando a gente parametriza, a gente não coloca em função do x. Eu usei o x aqui, porque o x é uma letra, é uma variável que o x já entende. Mas, geralmente, a gente coloca um t. Quando você faz isso, ele vai dar um erro, dizendo que ele não sabe quem que é t. E é por isso que no exemplo que eu dei pra vocês lá, você tem que declarar esse t. Você supõe que t é uma variável. E aí, declara o t como sendo o símbolo t. Agora, ele funciona exatamente igual, só que agora com esse parâmetro t. Se vocês conhecem o que está feito aqui, a parametrização, se você tem uma adequação paramétrica de uma reta, é bem parecida com isso aqui. Você tem um parâmetro t e coordenadas. E cada coordenada vai ter uma função. Então, aqui você poderia fazer uma, por exemplo, assim. No x é t, e no y é meio de t. para t entre menos 2 e 2. Vamos pensar assim. Bom, isso é uma função linear, uma reta dada pela equação paramétrica dela. Pode ver aqui que dá uma reta. Então, vocês podem testar as equações paramétricas, que vocês aprenderem já, e ver usando a função paramétrica aqui no SEDE. Uma outra função muito útil, mas agora vai exigir um pouco mais de conhecimento, só que a gente salve isso em cálculo 2, é a função que desenha curvas de nível. Então, a função chama-se contour plot. E, bom, ela faz exatamente, isso se chama curvas, curvas de nível. E ela faz curvas de nível para funções em duas variáveis. Então, agora é um pouquinho mais complicado que aqui, vamos ver uma função que depende de x e de y. Então, vamos pegar uma função que seja um paraboloide elíptico, por exemplo. Você deve conhecer isso. x ao quadrado mais, sei lá, 4 vezes y ao quadrado, um paraboloide elíptico. Agora, você precisa dizer que o x vai estar entre menos 2 e 2, por exemplo. E o y vai estar entre menos 2 e 2. O contour plot só funciona para funções com duas variáveis. Então, por isso que tem duas variáveis aqui. Aí, você tem que se lembrar que o x ele conhece, mas o y ele não conhece. Então, a gente aproveita e declara as duas variáveis aqui, dizendo que elas são variáveis. Então, aqui tem o x, aqui tem o y, e vamos ver o que vai dar isso aqui. Deu um errinho. Ah, eu coloquei de menos 2 a menos 2. Os erros aqui são muito complicados, mas se você quer saber exatamente o que aconteceu, você tem que ver na última linha desse erro. Aqui está dizendo assim, que o começo e o fim de um plot devem ser diferentes. Eu tinha colocado menos 2 e menos 2 aqui. Então, tem que ser menos 2 a 2 para que o negócio faça sentido. Olha aqui, ele já automaticamente coloca as curvas de nível. Por padrão, ele coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito curvas de nível. Pode ver que as curvas de nível dessa função são elipses. Por padrão, ele já desenha, já preenche essas curvas para ficar bem bonitão assim. Aí você pode desabilitar essa opção com a opção fill. Então, se você não quiser que ela seja desenhada, você coloca, desliga a opção preenchimento, que é fill. E aí você pode ver aqui que ele vai colocar um degradê de cores. Então, onde é mais escuro, a função vale menos. Onde é mais clara, ela vale mais. E aqui são os valores de x e y. Se você quiser saber quais são os valores da função, você pode colocar... Se você quiser saber quais são os valores dessas curvas de nível, você pode colocar uma que eles chamam de color bar, que é uma barra de cores. Color bar. True. Então, você vê quais são os valores da função que você está analisando nessas curvas de nível. Então, aqui você pode ver que o mais escuro é 2,5 e o mais clarinho é 17. Então, essa função aqui está crescendo conforme ela vai se afastando ali. Então, essas elipses são concêntricas e você vai se afastando conforme você vai... conforme você vai indo para fora para dar do 0,0. Nesse caso, a função é simples de ser desenhada, mas existem funções bem cabeludas. Em particular, a gente pode pegar aquelas funções... Por exemplo, tem uma função mais cabeluda aqui. A função que são senos e cossenos juntos. seno de x vezes cosseno de x de y. Quando você troca essa função... Opa! Então, seno de x vezes cosseno de y para os y e x nesse intervalo. E aí, você percebe que tem várias áreas aqui com as coisas muito estranhas e uma quase como se fossem retas, que seriam os pontos em que elas são iguais a zero, não são retas mesmo. Você está percebendo que tem círculos aqui, quase círculos, escuros, círculos claros, ou seja, aqui ela está valendo pouco, aqui ela está valendo muito, é como se isso aqui fosse um vale e isso aqui fosse uma montanha. Isso eu sei como? Eu sei porque na barra de cores aqui, esse cara aqui vale menos 75, e esse cara aqui está valendo 0,05 ou 0,75. Se você quiser ver mais desenhos, vamos ligar o fio para vocês verem aqui, vamos deixar o fio go through, vamos colocar uma outra cor, deixa eu colocar color igual a red, isso aqui vai ficar legal. Ah, tá. Para você mudar a cor, você não pode usar color, você tem que usar a opção cmap, que é o mapa de cores. E aqui eu vou colocar, não é red, é reds, porque tem vários tons de cores, né? no manual eu explico sobre isso, então aqui você consegue ver, o vermelho clarinho é pouco, o vermelho escuro é muito, então aqui ela é um morro, aqui ela é um buraco. Vamos tentar fazer com mais círculos para você ver o que acontece. Se você quiser que tenha mais contornos, mais curvas de nível, você passa a opção chamada contours. Contours. E aqui, para o quadrão são 5, eu vou colocar 10 para eles ficarem mais espaçados, mais juntinhos, né? Aí você consegue ver aqui, fica um pouco mais degradê, né? Vamos colocar 20 para saber se isso fica mais legal. Percebe o degradê acontecendo aqui? A gente pode fazer em vez de menos 2 a 2, de menos 10 a 10. Aí você vai ver um gráfico bem interessante, cheio de pontos, de buracos e montanhas. Olha que interessante que é esse gráfico. Cheio de buracos e montanhas e quadriculados. Bom, isso era só para a gente se divertir com a curva de minera. Eu vou desenhar essa função aqui na parte 3D para vocês verem. como é que ela fica para vocês verem como é que ela é em três dimensões. Ela é uma coisa exatamente como vocês vão imaginar aqui. Lembrem dela quando vocês forem ver a função. Ela é seno de x vezes cosseno de y.